Eita! Pega, Miguel! Pega! Pega, meu amor! Pega! Sobe! Sobe pra pegar! Sobe! Agora, pera aí, deixa eu sair. Eu venho, Cadu, passar na frente do vídeo de novo? Agora, bora ver se ele vai... Não, Cadu... Ele vai cair, Cadu. Ele sobe, ele sobe. Quer ver que ele vai cair? Quer ver que ele vai subir? O mundo é esperto, Miguel. Miguel, o mundo é dos esperto. Tem que subir aí. Eita! 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 Agora, tu quer pegar o meu? Agora, bora aí, os dois. Três, né? Agora, o seguinte é o fake. O meu dedo desperta, ele vai pegar aqui, ó. Cadu ele vai cair? Cadu tu não? Fica esse. Pois é. Nós vamos fazer um coração, 바�